Música O Conselho Municipal de Saúde, junto com a Secretaria de Saúde de Cubatão, realizou a primeira plenária de saúde da mulher na cidade com o tema Saúde das Mulheres, desafios para a integralidade com equidade. A conselheira Regina ressaltou a importância das mulheres aderirem a este tipo de evento. A gente que participa de plenárias, a gente vê o que acontece. Às vezes as mulheres são colocadas a descansar, a mulher não tem nem tempo. A mulher com vínculo duplo de trabalho, elas não tem nem tempo, às vezes, de próprias se cuidarem. Então essa plenária vem para abranger, para seguir, para direcionar, a participar mais. O evento contou com a apresentação de políticas públicas voltadas para a mulher, eleição de delegados e delegadas para as conferências macro-regionais, estadual e nacional, depoimentos de mulheres cubatenses e palestras sobre a saúde da mulher. Para uma das palestrantes, a plenária é uma boa oportunidade para falar sobre a saúde da mulher como um todo. Como que a gente pode estar reivindicando, levantando propostas e muito comum pensar só no pré-natal, só no câncer. Não, nós temos vários leques da saúde da mulher que a gente pode abranger, né? Então assim, só orientar e para dar uma direção para que a gente possa fazer propostas reais para o município. Também presente na primeira plenária de saúde da mulher, a vereadora Érica Versosa falou da sua intenção de colaborar com a secretária de saúde do município, Sandra Furquim, para criar políticas públicas que atendam as mulheres do município. Nós faremos uma mudança, teremos algo diferenciado, voltado às mulheres sim. Eu acredito, eu estive sentando com a nossa secretária de saúde, a fala dela e a intenção dela com relação à mulher é muito intensa, é firme e com certeza nós estaremos de olho nisso.